Não há desapropriação pública! É o levador, acerta! Tira a mão, Dói e João! Simbora, vamos lá! Mercado modelo, mercado de banana Mercado modelo, mercado pra bacana Mercado pra morder E o mercado modelo apontava Dos porões de um cunhado de gente De homens, crianças, mulheres, mamães Pro mercado modelo desconhecido Vai pra lá que você vai ser vendido E no assento quero enviar essa desgraça Que até hoje é alimento invisível Que devora o banquete das nossas preças Mercado modelo, mercado de banana Mercado modelo, mercado pra bacana Mercado pra morder Cariapicora! Compre, senhor, por um preço de banana Gê-gê-bate-se da cor e uma mucama Compre, senhor, por um preço de banana Gê-gê-bate-se da cor e uma mucama Quem vai querer, senhor, senhor, articultura Vem comprar barato pra trabalhar Compre ferratura, senhor, senhor Quem vai dar mais, senhor, senhor Lavador ou uma mucama Uma beleza na roupa, palavra de mercador Uma joia na cama, senhor, senhor Quem vai querer, senhor, senhor Quem vai dar mais, senhor, senhor Quem vai dar mais, senhor, senhor Quem vai dar mais, senhor, senhor Pai, cabos do rei Não há desapropriação pública Eleva a bola certa Tire a mão daí, João